Dance se souber Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vida louca Ela ama que nós é vida louca Eu vou com carinho, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gostei Droga na minha cara, vai! Para o emprego, joga bem, desliza Revolando daquele jeito, que eu tô gostando Para o emprego, joga bem, desliza Revolando daquele jeito Aqui na penha tu fode com a beli, lá no Brasil, maca com a beira Bota o balão pra subir, e vou lançar pro alto Nessa virada do ano, vamos fazer diferente Em vez de ir pular, onde eu vou nessa casa Ter um peito ouvindo fogo, já subiu Música 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL